Música 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 Obrigado. 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 E aí Nós estamos atingindo o armado de mim, a gente faz o que vai ficar de mim. Nós vamos ao nosso dialogue. O que nós formamos com elas? Nós vamos ao nosso destino. Nós vamos ao nosso trabalho. O nosso nosso trabalho é o nosso trabalho. O nosso trabalho é o nosso trabalho. E a nossa ameaça. Até mais. Amém. 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 Amém! Amém. 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 eu vi uma ESE por exemplo, e eu vou me fazer pra falar porque a gente tem que ir atrás eu ia no amor é isso de uma mulher não pode dizer não pode dizer que nem morar é essa é isso é isso eu vou te dizer é isso é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Our second reading will be from the 1st letter to Peter, chapter 2 from verse 4 to 10. Come to the lord the living stone rejected by people as worthless but chosen by God as valuable. Come as living stones and let yourselves be used in building the spiritual temple Where you will serve as holy priests to offer spiritual and acceptable sacrifices to God through Jesus Christ For the scripture says, I chose a valuable stone which I'm placing as the cornerstone in Zion And whoever believes in him will never be disappointed This stone is of great value for you that believe But for those who do not believe, the stone which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all And another scripture says, this is a stone that will make people stumble The rock that will make them fall They stumble because they did not believe in the word, such was God's will for them But you are the chosen race, the king's priests, the holy nation, God's own people Chosen to proclaim the wonderful acts of God Who called you out of darkness into his own marvelous light At one time, you were not God's people, but now you are his people At one time, you did not know God's mercy, but now you have received his mercy That's the word of the Lord When you sing these eyes, you are his people In elvesia, they climb to the water You have to move outside the water You have to move outside the water Amém. Oi, Kelly. Oi, darling. Obrigado. Oi, você está aqui? Você está aqui? Boa, ok. Alan, ok, please. Jane, why is he again? Jane, why is he again? Jane, why is he? Jane, why is he again? Quem é, Jane? Quem é, Jane, why is he again? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, na sisiwe? Sim. Sim. Gaiwa kwa, gaiwa kwae. Gaiwa kwae. Gaiwa kwa. Gaiwa kwae. Gaiwa kwa 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 Amém. 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 Eu sou a Lucy. O que eu sou? O que eu sou? Eu sou a uma igreja. E, tudo bem, eu sou a uma igreja. E, agora, eu sou a igreja. E hoje é a dia que Deus fez. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Por um tempo eu sou a igreja, Que eu sou a ambi., É uma igreja de fazer algo com Deus. Eu quero fazer algo com a igreja. Eu aqui? Então, vamos lá, com essas dicas que eu tenho, com essas coisas que eu posso fazer, eu vou voltar e trazer eles para a sua casa. Então, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, gente! O mundo também, portanto, negras! Não é o mundo mais há quebrar. O mundo é um mundo mais de idade. O mundo é um mundo mais de idades. Mas isso que não é.... Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no You shall not You shall not In Jesus' name we pray Good morning My precious And And Jesus is now And 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que é o que é o que é o que é? Lá estão os dois fazer um dia. E a gente não vai passar de um dia. Porque vocês não vão tirar um dia, mas o dia vai ficar bem. Eu não sei se eu te vi, mas eu não tenho que chamaralho aqui do outro lado. Não, mas eu não me esqueço. Um dia, eu não gosto dele muito. A gente não me esqueça de falar sobre isso. Os dois se juntararam e até o outro lado, eles ajudaram a ficar bastante bonitinho. Além disso, eu quero falar com um mundo. Foi um lugar para nós. Mabel Ansel, Mabel 1928. Mabel Ansel, Mabel 1928. Mabel Ansel, Mabel 1928. Mabel Ansel, Mabel 1928. 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 Mabel 1929. Mabel 1928. Mabel 1929. Mabel 1927. O que é o que é o que é o que é? And it is for beauty and dignity. 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 sem entender. Quando isso pode falar com que você não quer que você faça isso mesmo, e se você comeu e quer que você faça igualmente, se eu não quer que sua vida tenha e se você não tiver que a gente?! Você não quer que para você, mas eu não quer que você esteja no meu lar, E aí, ele vai viver... Isso não é suficiente. Ele vai vir ver a história de Deus... E então, vamos lá... Ele vai durar a história pela nossa casa... Ele vai dar um grande grande pra ver Belo e do Senhor... Quando ele vai na vida... Vá ». Ele vai viver. E esse plano é nosso padrão... Quando ele vai na vida... Ele vai viver a sua família... Assim... Quando ele vai viver... na aguha molitua o maho, maho e agire, na áolika yevoteitia, ori oka maho e agire. Lekei, tulitikana keata, yushinu guwa uero, nie uero mwewamo o lejeira ingai. Otohriwньom tiri, ichorowakui, corowala, rouholo, deru. Then yewa, breast piece of decision making, kanaka, kanaka, kanaka,� sana a uakawa kireta deniwa, igorora fode yetiri. Nekako je tuwa umaitamelei. Nekanaka, angata kenaka muduko. Na hivkulia, E aí, o que vocês acham? Não, 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 não. Eu tenho que lhe perforar para o Espírito. Não é isso que me abraçama o Espírito, que eu falo o Espírito, não é o Espírito. E se senta com a Espírito e se senta com o Espírito. Se senta com o Espírito, que eu falo, que eu falo onde depois eu falo. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Amém. 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 Música 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 Se inscreva no canal. And we are still calling all the young adults, all people who do not speak Kikuyu or Swahili, you are so much welcome to our English service. So that you can come, we worship the Lord together, and then we can also be able to reach you spiritually. We want to welcome you, even you members who are here, come join us in the English service, and then come to Kikuyu service. See what the Lord has done. And after you do that, honor and glory will be earned to God. Bwanda Sisiwa, therefore YouTube church, as you continue to follow us, you are so much welcome. We love you, and may our almighty God continue to bless you abundantly. Bwanda Sisiwa, let us clap for the YouTube church. Thank you, 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 thank you. Thank you. Bwanda Sisiwa, let me take this opportunity. Bwanda Sisiwa, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bwanda Sisiwa, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Saluigi, thank you, thank you, thank you. Bwanda Sisiwa, please. Okay, what do you think is that? Duhuri? Bwanda Sisiwa, I'm a very special. Bwanda Sisiwa, I'm a young man. Bwanda Sisiwa, I'm a young man who's a young man who takes the world.... Temos que se obterranger com os amigos de uma casa. Todos os amigos de novo são polegas, que são poucas de pubicolos para criar alguma forma de pesquisa. Mas eles conseguem as crianças de parentagem. A criança desenvolva como mais para o urlôo. A criança ainda não quer saber mais, mas o que é a criança do seu corpo que também conheceu. Mas o que a criança já se conhece, que não quer ir embora de uma criança, mas também a criança que aprendeu. Amém. 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 Amém.